Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, hoje com novidade aí, linha de alta performance japonesa e com custo espetacular. Vamos lá na bancada, mostrar para vocês com todos os detalhes a Zew, a linha aí que veio para arrebentar para o mercado, vamos lá. Então vamos lá pessoal, essa aí é a Zew, linha japonesa de alta performance com preço muito bom e que chegou aqui no Espaço Pesca. Vou mostrar para vocês um detalhe, ela tem todas, todas, todas as livragens, tá pessoal? 014, olha só, 014, deixa eu tirar da embalagem para vocês verem, mas é um espetáculo de linha, tá pessoal? Espetáculo de linha, olha só que belezura. 014, deixa eu abrir aqui a caixinha, vou abrir a caixinha para vocês. 150 metros, tá pessoal? 150 metros, isso aqui ó, 150 metros, tá pessoal? Isso aqui ó, 014, dá 20, acho que dá para pegar aí ó, 014 milímetros, é a bitola da linha, 20.9 libras e vem 150 metros. A cor dela é esse verde, bem bacana, fácil de enxergar, muito bom, viu? Muito bom. E é uma linha bem, mas bem mais macia, 8x, tá pessoal? Uma linha 8x, mas muito, mas muito, muito, muito macia mesmo, de coração. Aí você tem aqui ó, isso aqui ó, 018, 29.1 libras, todas elas 150 metros, tá pessoal? Depois você vai ter aqui ó, 020, 020, 31.1 libras, tá? Depois vem aqui ó, 024, 40.3 libras. Você vê que é uma bitola baixa, pessoal, com uma libragem alta, de alta performance mesmo. Linha japonesa veio aí para o mercado, chegou muito boa. E aí eu estou trazendo novidade, assim, primeira mão para vocês aqui na loja Espaço Pesca, tá? Loja feita de pescador para pescador. Isso aqui ó, 027, 027, 43.4 libras, tá? Isso aqui ó, 031, 031, 47.4 libras, pessoal. 031, 47.4 libras, 035, 035, 035, 52 libras, pessoal. E por último aí, a 040, 040, 58.1 libras, pessoal. Então, eu trouxe aí essas bitolas para você. Essa linha já está disponível aqui na loja Espaço Pesca. Então, está aí para vocês, pessoal. Linha top, top, top. Marca Zeu, japonesa, 150 metros, todas as bitolas. Você percebeu que é uma bitola baixa, com uma libragem alta. A linha é extremamente macia e já tem aí na loja Espaço Pesca. Eu vou deixar o link dessa linha aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vou deixar também afixado no primeiro dos comentários. É só clicar, você já vai lá direto na loja Espaço Pesca. A loja é feita de pescador. Para pescador você pode adquirir. Vale muito a pena. É novidade no mercado, o preço está bem baixo. Mas com certeza esse preço vai acabar aí, a partir do momento que entrar realmente no mercado, vai acabar subindo. Porque a linha é de uma qualidade muito, muito boa mesmo. Aproveita enquanto ainda dá tempo de aproveitar. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. deixa aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu!